No próximo Não Desista, estaremos a falar sobre o folgo dos objetivos, com casos de superação de pessoas que nunca perderam a esperança. Em direto do Porto, Marco Oliveira irá explicar de que forma o casamento dos seus pais influenciou a sua vida futura. Ao longo do programa, veja ainda o trabalho do Força Jovem Europa, destaques do jornal Folha de Portugal, o tempo para o fim de semana, a ligação em direto com o amigo 24 Horas. No início do programa, a nossa convidada disse que já não tinha mais sonhos. Você lembra? Agora ela falou tudo o contrário e está provando que tem sonhos. E quando você sonha, é porque você consegue imaginar. E quando você consegue imaginar, é porque você está a fazer uso de uma coisa. E essa coisa se chama fé. Não, eu não tenho religião, eu não creio em Deus, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Fé é certeza do que se espera. Fé é um pedacinho de Deus dentro de cada ser humano. Tudo isto e muito mais no seu programa Não Desista, a partir da meia-noite, em direto na TV Record, Iurte TV e Rádio Positiva. Iurte TV e Rádio Positiva. Iurte TV. Obrigado.